O Senhor é o meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto deste termo de oração. Minha Mãe Amaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, entrecedei por mim. Hoje, na Santa Missa, escutámos um episódio muito engraçado, muito bonito, em que Jesus faz como que um milagre duplo, faz dois milagres seguidos. Eu acho que vale a pena começarmos este termo de oração relendo o Evangelho. Naquele tempo, ao entrar Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião que lhe suplicou, dizendo, Senhor, meu cérebro jaz em casa paralítico e sofre horrivelmente. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe, Senhor, eu não sou digno de que andes em minha casa, mas dize-me a só palavra, e o meu cérebro ficará curado. Porque eu, que não passo em sobra alterno, tenho soldados, as minhas ordens, digam um vai, e ele vai, o outro vem, e ele vem, e ao meu cérebro faz isto, e ele faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse àqueles que o seguiam, É verdade, vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Por isso, vos digam, do Oriente e do Ocidente virão muitos sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois de Jesus, disse ao centurião, Vai para casa, seja feito conforme acreditaste, e naquela hora o cérebro ficou curado. E depois diz, acrescenta, como o outro milagre, como eu vos disse, Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre, tocou-lhe na mão, e a febre deixou-a, e então ela levantou-se e começou a serví-lo. E depois ainda, ao cair da tarde, trouxeram muitos possédos e doentes que Jesus pôde curar. Extraordinário. Que bonito este episódio, que nos mostra, entre tantos outros aspectos, Isto, por exemplo, nós escutámos estas palavras que dizemos, sempre que vamos, recebemos a comunhão, estas palavras que ficaram para sempre, na liturgia da igreja, Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dize-me a só palavra e o meu cérebro ficará curado. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Quando recebemos Jesus na comunhão, podemos, nunca somos dignos, mas podemos pedir a Jesus que nos ajude a recebê-lo melhor nas nossas casas. Ou seja, na nossa alma, quer dizer, na minha vida. Mas eu agora gostava até de pensar, que pensássemos neste tempo, que é da oração, que é de falar com Jesus. É verdade, nestes dez minutos com Jesus ouvimos o Padre que vai falando, mas oxalá o Padre tenha a capacidade de nos desviar para Jesus. Era mais importante que se centrassem, será que Jesus me teme a dizer alguma coisa nestes dez minutos, que transforme, que modifique, melhore um pouco, que santifique a minha vida? E há um aspecto muito interessante que nos revela esta passagem. Este homem, um gentil, ou seja, não pertencia ao povo de Israel, surge aos nossos olhos como uma alma cheia de virtudes, ou seja, de coisas boas. Já lá nós também temos coisas boas, e temos, certamente, e agradecemos a Jesus. É um homem que sabe mandar. Pois diz, aqui, diz a um soldado, vai, ele vai, o outro vem, e ele vem. Tem autoridade. Mas há uma autoridade com um coração, tem um grande coração, sabe querer os que o rodeiam. Como é o caso, este servo, doente, por quem, faz tudo o que pode, para que seguro. É um homem generoso, sabemos, pelo outro Evangelho paralelo de São Lucas, que ajudou, construiu a sinagoga da cidade, faz-se respeitar e querer, pois, como escreve também São Lucas, os judeus que recorrem a Jesus, insistiram dizendo a Jesus, ora, ele merece que lhe faças esta graça, porque é amigo da nossa nação. É um homem, este centurião, é um homem bom. E o homem bom também gostava de chamar a atenção, porque é capaz de sair de si mesmo, e olhar para o sofrimento, para as dificuldades do outro. Nós temos que ser capazes de sair de nós próprios, e olhar para as necessidades dos outros. Que há dias, tive o privilégio de acompanhar um rapaz jovem, e são vários os testemunhos, mas que esteve agora, há pouco tempo, 15 dias, aliás, foi um pouco mais de tempo, a ajudar num lar de verinhos de idosos no Alendejo. Sobre outros, também foram mais para o norte do país, graças a Deus, há muita gente por aí, que eram 15 rapazes e raparigas, não se conheciam, na maioria, acabaram por ver que eram quase todos católicos, e rezavam o terço todos os dias. Estavam num lar com mais de 100 veirinhos. Podemos pensar, nós aqui nas grandes cidades, às vezes, quem vive nas grandes cidades, vive mais gente nova, praia, programas, isto e mais aquilo, e não pensem a quantidade enorme de pessoas que sofre. não só com doenças, mas também na solidão, nos lares, etc. Então, estes rapazes e raparigas foram 15 dias, ou um bocadinho mais, rezavam o terço, mas, sobretudo, o que eles faziam, passavam o dia de dar-lhes de comer, as refeições, seriam as refeições, mudar os lençóis, mudar as fraldas até, coisa que, para muitos, seria impossível, não seríamos capazes de o fazer, 15 dias estudantes universitários, que o fizeram generosamente, e vinham lá, radiantes, com essa alegria de quem dá. Isto chamou-me a atenção, porque a nossa fé, se nós queremos ser realmente católicos, a sério, não pode deixar de levar a pensar nos outros. São João, apóstolo, evangelista, na primeira carta, que escreveu, dizia, meus filhinhos, já era velhinho, já dizia-se aos outros cristãos, filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com obras e com verdade. E depois acrescentava-se, alguém disser, eu amo a Deus, mas tiver ódio ao meu seu irmão, esse é um mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Temos que amar a Deus nos outros. Isto até podia ser mais, ah, eu vou ajudar quando for fazer missões para a África, quando eu vou fazer para um lar, numa lentejo, em casa, o que é que eu faço pelo outro? Os jovens pelos pais, os pais pelos filhos, os filhos pelos irmãos, para uma avó que está doendo, para uma avó que está sozinha, para uma tia que está, que está confinada, como agora se diz, até pela sogra, neste evangelho, aqui fala, é divertido, como nosso Senhor vai curar a sogra do Senhor, até pela sogra temos que é curado, se for preciso, todas as pessoas, e o evangelho tem que ser assim, o evangelho, por assim dizer, tem que ter pernas, tem que andar, tem que andar, a fé manifesta-se na caridade, tem que se dar aos outros. E concretamente, nós somos chamados também, a ser consolação para os outros. A viver da compaixão. O Papa Bento XVI, numa encíclica muito bonita, dizia que a grandeza da humanidade se determina essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. E isto vale tanto para o indivíduo como para a sociedade. Nós não nos podemos pensar a sociedade que resolve o estado social não cada um de nós. E depois acrescentava, uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido mesmo interiormente é uma sociedade cruel e desumana. Se não somos capazes de acompanhar os outros na doença. A doença está presente na vida de todas as pessoas, mais tarde ou mais sendo, sem dúvida nenhuma. E na doença, todos, havia um autor muito conhecido que dizia a doença é um alto-falante que Deus emprega para despertar o mundo de surdos. É verdade. Nós às vezes estamos metidos nas nossas coisas, no que nos apetece fazer, no que nos sabe melhor, mas esquecemos da nossa condição, da nossa indigência, da nossa debilidade. Um vírus, uma doença, um isolamento, uma tragédia que acontece tantas vezes, até o avelhice também. E nós temos que estar preparados para pedir a Deus que nos ajuda a preparar para isso. Ou seja, nós já sabemos olhar para Jesus. Porque Jesus, afinal de contas, nos salva através do sofrimento. Deus, nós não podemos, é sempre um mistério, como é evidente, não é um castigo de maneira nenhuma. Deus também não veio suprimir o sofrimento, nem sequer veio explicá-lo. Veio a enche-lo da sua presença. Ficam muitas coisas obscuras, mas há uma coisa que ao menos nós não podemos dizer a Deus. Tu não sabes o que é sofrer, porque sofreu na cruz, porque é um de nós. e o sofrimento que acontece na nossa vida, nós temos que sempre acontecer alguma coisa, um familiar, ou pessoalmente, é bom pedir a Deus nosso Senhor, por um lado, que nos ajuda a amar a doença, coisa que não é fácil, às vezes, e ao mesmo tempo pedir a cura com fé e empregar todos os meios humanos, evidentemente, e sobrenaturais, para descobrir e pedir para curar, como é evidente, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de descobrir, descobrir Jesus. Aí, o Papa João Paulo II foi um grande apóstolo do sofrimento na sua própria vida, muitas vezes, ia perante algum sofrimento, fazer uma pergunta, não só o porquê sobre o porquê, mas também para quê, para quê que isto aconteceu. Isto é importante, porque dá uma luz, uma luz que é sempre uma luz humilde. É interessante ver este centurião que Jesus, a quem Jesus elogia pela sua grande fé, mas também pela sua humildade, humildade, e a fé é isto, a fé tem que ser uma fé humilde, que não entende tudo, a fé não é uma luz, que, por assim dizer, dissipa todas as nossas trevas, mas uma lâmpada, dizia o Papa, que guia os nossos passos da noite, e isto basta para o caminho. O homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a resposta, a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha. Jesus sempre nos acompanha e nós temos que acompanhar os outros. Isso é o que significa também a palavra compaixão, é sofrer com o outro, partilhar com o outro. A palavra latina consolácio, consolação, também exprime a mesma coisa, de forma muito bela, é estar com na solidão, que então deixa de ser solidão. Pois nós não podemos e pedimos a Jesus que nos ajude a não sermos indiferentes ao sofrimento dos outros. Não tem que ser um sofrimento grave, como é evidente, não tem que ser uma doença de hospital, mas pode ser também uma pessoa que está mais sozinha, que está necessitada, que precisa de ajuda para fazer os trabalhos de casa, o que quer que seja, a mãe que precisa de ajuda para estar, para preparar o jantar, etc. Pois vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que tão bem, tão corajosa, teve junto a Jesus na cruz, que nos ajude a entender um pouco melhor essa ciência da cruz, esta ciência da cruz que é a salvadora e que nos ajuda a ser santos. Muito graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicares nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedem por mim. Olha aqui, um, dois pôr em porto. Um bardzo tibioto. Uma voz vítima, para aoms. Um, dois pôr em porto. dois pôr em porto. Obrigado.